Oi pessoal, tudo bem? Elie Vieira falando aqui. O assunto de hoje é como ser feminista antifeminista. Parece uma contradição à primeira vista, mas eu vou explicar. É porque o termo feminismo é ambíguo, é polissêmico, tem mais de um sentido. É como a palavra manga. Em alguns contextos você pode estar falando de uma fruta, em outros contextos você pode estar falando de uma parte da sua camiseta. No caso do feminismo, eu percebi que há pelo menos dois sentidos diferentes. Diferentes autores e filósofos feministas trataram desses dois sentidos. O primeiro sentido é igualitário. Feminismo é aquele conjunto de ideias e ações para promover a equidade entre homens e mulheres. Se mulheres sofrem desvantagem injusta em certos assuntos, então elas devem ganhar favorecimento. E se houver algum assunto em que a desvantagem está nos homens por serem homens, então a coisa feminista a se fazer seria elevar os homens à condição da igualdade, certo? Outra definição de feminismo, que eu costumo chamar de corporativismo de gênero, é aquela que pode ser vista por aí, resumida mais ou menos assim. É um movimento de mulheres para mulheres. Marisa! Ou seja, é a posição de que se deve favorecer as mulheres em todos os contextos, especialmente onde há injustiças. Então, é raro encontrar quem diga com todas as letras que sejam todos os contextos. Mas, nesses casos, quem defende essa definição de feminismo, muitas vezes vê o mundo todo como injusto contra mulheres, por serem mulheres. Essas duas definições, a igualitária e o corporativismo de gênero, são incompatíveis entre si. E isso não é difícil de mostrar. Por exemplo, quem adota a definição corporativista de gênero, de que feminismo é um movimento para favorecer interesses de mulheres, costuma defender a posição de que homens não podem ser feministas e que homens não têm capacidade de compreender o que é ser mulher, o que é injustiça contra mulher. Então, há um certo apelo a subjetivismo e que é preciso viver aquilo para ter uma opinião. Então, aí se juntam as ideias meio anti-conhecimento objetivo, de afirmar que se há conhecimento completo no assunto, ele tem que ser subjetivo, ele tem que partir da sua experiência pessoal. E como se trata de injustiça contra mulheres, especialmente, ou sexismo e machismo, então você tem que ser mulher para entender isso. Só que o problema dessa posição é que ela, como eu disse, é anti-conhecimento objetivo e ela fundamentalmente está cometendo uma injustiça ao atribuir a mulheres um privilégio de conhecimento, mesmo que subjetivo, e atribuir a homens uma incapacidade inata ou adquirida de entender o problema ou discutir soluções, ou fazer críticas, etc. Ora, se não há provas de que homens realmente são incapazes de entender essas coisas, por defeitos cognitivos ou por uma programação social equivalente à programação de computadores, em que não há qualquer liberdade de divergir do programa, então esperar que homens sejam capazes de compreender o assunto é tratar diferentemente e injustamente homens e mulheres, é tratar de forma sexista homens. Então, contrastem isso com a definição igualitária de feminismo. Se feminismo significa tratar de forma igualitária homens e mulheres, então essa postura é anti-feminista. Mas, se você entende feminismo como feminismo marisa de mulher para mulher, então é uma postura até coerente com isso, ou, no mínimo, uma postura que não entre em contradição com a definição. Se tudo que interessa são os interesses das mulheres, então dizer que homens são incapazes de entender não está contradizendo interesses a mulheres. Existem boas razões para se pensar que toda vez que um ser humano neste planeta é tratado de forma injusta por causa de seu gênero, na maior parte dos casos, isso está desfavorecendo mulheres e meninas, mas seria dogmático e seria presumir onisciência, alegar que isso nunca ocorre contra meninos e homens. Na verdade, existem exemplos, por mais que sejam locais a culturas ou por mais que sejam as subculturas, eles existem. Então, no sentido igualitário, não há qualquer motivo para se negar que homens e meninos podem ser alvo dessas desvantagens injustas. Eu dou um exemplo. Em Singapura, para alguns tipos de crime, existe uma punição que consiste em bengaladas nas nádegas. À primeira vista, pode até soar engraçado, mas, na verdade, é uma punição corporal bastante severa que, dependendo do número de bengaladas, a punição pode chegar a deixar o punido com as nádegas em carne viva. Pode arrancar toda a pele e deixar o músculo exposto aos golpes. E a lei de Singapura veta essa punição a mulheres. Ou seja, existe um desfavorecimento a homens por serem homens e cometerem crimes. Se mulheres cometerem os mesmos crimes, não vão receber as mesmas punições. Isso significa que a coisa feminista a se fazer seria equalizar isso. E a forma mais humanista de fazer isso é banindo as punições corporais. Claro, mas só dá para chamar essa solução de feminismo, se sua definição de feminismo não for apenas vantagem das mulheres, não for corporativismo de gênero. O que eu vejo muitas vezes é pessoas que adotam essa definição corporativista de feminismo respondem a homens que tentam apontar para problemas que supostamente sofrem por serem homens, no Brasil ou fora, dizendo que se vocês têm esses problemas, lutem para favorecer os próprios interesses e interesses de vocês e conseguir a sua justiça. Só que o problema com isso é que só faz sentido essa resposta para quem vê feminismo como corporativismo de gênero. Porque quem vê feminismo como, na definição igualitária, vai dizer que, sim, eu me junto a vocês, vamos eliminar todas as formas de discriminação por gênero. Seja mais frequente, que é contra mulheres, seja menos frequente, que é contra homens. Então, é possível ser feminista, igualitário, enquanto se é anti-feminista, corporativista de gênero. Não há nenhuma contradição. Da mesma forma que não há nenhuma contradição se você disser que adora mangas, no sentido de que você é um alfaiate ou uma alfaiate e adora costurar mangas de camisas, e, ao mesmo tempo, dizer que eu detesto mangas porque você não gosta do gosto daquela fruta tropical.